É, olha ele nada ali em cima, mas ele nada só na, na... Ixi, veio o carrozinho. Deixa eu jogar ali, ele tá aqui. Olha aí, tá definindo, olha aí. Olha aí, ele tá, ele nada assim mesmo. Olha aí, ele já tá indo pra baixo, agora ele tá vivendo, olha lá. Ah, agora sim, ele é o peixe que conhece. Não, vai pro mar. Quer dizer, pô, ele tá subindo. Se ele morreu, leva pra casa pra deixar certo. Ele morre.